Você, refrigerista, sabe para que serve uma unidade condensadora para produtos congelados? Vem comigo que eu vou lhe explicar o funcionamento dessa unidade e a sua aplicação. Olá, eu sou o André Lago, instrutor de refrigeração comercial da Sama Cursos e vou aqui apresentar para vocês a funcionabilidade da unidade condensadora bitzer, compressor octagon e os seus componentes agregados para produtos congelados. Nós temos o compressor, a unidade de compressão, um separador de óleo, um tanque de líquido, o condensador com forçador de ar, filtro secador, visor de líquido, acumulador de sucção isolado termicamente e os componentes elétricos para garantir a segurança dessa unidade condensadora. O pressostato de alta e baixa e o quadro elétrico de operação. Vou apresentar para vocês essas peças e a sua função. Nessa unidade condensadora, para baixa pressão, baixa temperatura de evaporação, produtos congelados, o componente acessório que é o separador de óleo. Esse separador de óleo, ele é mecânico, é através de uma boia de nível que faz com que o óleo se acumula no separador retorne para o compressor sem migrar a maior quantidade pelo sistema frigorífico. Como que é o funcionamento? O vapor superaquecido em alta pressão e alta temperatura sai do compressor com uma quantidade de óleo miscível ao fluido, ao vapor superaquecido. O óleo ele é separado dentro do separador e por diferencial de pressão, assim que sobe o nível da boia, a pressão de descarga, a pressão de alta, vai empurrar o óleo novamente para o compressor através de um tubo ligado entre o separador e o cárter do compressor. Esta é a explicação do funcionamento do separador de óleo. Vamos agora para o tanque de líquido. No sistema de refrigeração comercial, onde a quantidade de fluido refrigerante, a quantidade em massa de fluido refrigerante de uma instalação é importante para garantir a capacidade do sistema, O tanque de líquido serve para armazenar líquido sub-resfriado assim que sai do condensador para garantir que esse líquido sub-resfriado chegue até a válvula de expansão. O tanque de líquido ele recebe líquido na sua entrada até o final do reservatório, a parte de baixo do reservatório vai ficar inundada de líquido e nós temos um pescador que é um tubo que pega o líquido sub-resfriado na parte de baixo do separador e leva até a válvula de expansão. Garantindo assim, líquido sub-resfriado e evitando o flash gas do sistema. Esta foi a explicação da função de ter um tanque de líquido em uma instalação de refrigeração comercial. Na unidade condensadora temos também o separador de líquido ou acumulador de sucção. Esse componente fica na linha de baixa pressão entre o evaporador e a chegada do compressor, que é a linha de sucção. Essa linha tem que estar isolada porque nós temos vapor superaquecido que veio lá do evaporador. Junto com o vapor superaquecido nós temos uma pequena parcela de óleo que fica circulando no sistema frigorífico. O vapor superaquecido entra no separador de líquido, evitando assim que retorne líquido saturado, uma mistura de líquido mais vapor para o compressor. E a quantidade de óleo que fica, que possa ficar armazenado dentro desse separador, também vai retornar para o compressor através desses orifícios que ficam aqui no sifão. Então o separador de líquido, o acumulador de sucção, é um componente que você utiliza em unidades de baixa pressão, de baixa temperatura de evaporação. E uma dica, naquelas unidades onde a linha de interligação entre o evaporador e a unidade condensadora é muito extensa e há algo muito desnível, mais de 3 metros de altura, recomenda-se também colocar um acumulador de sucção. Esse foi o componente de proteção, vamos dizer assim, para o compressor. Essa foi a dica de hoje sobre unidade condensadora. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você quer saber de mais algumas dicas sobre refrigeração comercial, vem comigo!